Hoje, quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Secretaria de Assistência Social, juntamente com a Prefeitura de Mairi, está realizando um evento em comemoração ao Dia da Mulher. Estou aqui com a Secretaria de Assistência Social, Normeda, e vai falar um pouco sobre esse evento que está acontecendo hoje aqui em Mairi. A nossa Secretaria teve a ideia de fazer esse Dia Internacional das Mulheres. Essa grande homenagem, ou essa pequena homenagem para as grandes mulheres, tem sido muito importante. Hoje, nós planejamos palestras, brincadeiras, distribuição de prêmios. O professor de ginástica está aí animando a galera, com todo mundo. E nós fizemos, nós vamos ter também, merendas, né? E fizemos uma mensagem, que eu vou ler aqui agora, para vocês, que nós vamos distribuir. Mulher, que traz a beleza e luz aos dias mais difíceis. Que divide sua alma em duas, para carregar tamanha sensibilidade e força. Que ganhe o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que dá vida pela sua família. Mulher, que ama incondicionalmente, que se arruma, que perfuma, que vence o seu saco. Mulher, que chora, que ri. Mulher, que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e enganos. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Parabéns para você que é mulher, para você que é lutadeira, para você que batalha e que faz a diferença. Hoje, as mulheres estão no mercado e todas as especialidades. Houve uma época que a mulher era discriminada. Ainda existe a discriminação. Mas nós estamos lutando, nós estamos buscando e nós estamos vencendo. Hoje, você vê mulheres em todos os lugares que nos recebem. Em todas as profissões, tem mulher. Seja mecânica, seja eletricista, seja doméstica. A mulher, como eu falei na rádio ontem, ela é polivalente. Ela tem muito a força. Ela faz tudo. E ela tem uma coisa que outra pessoa se descer, o que será a vida. Ela consegue estar, ela consegue ser o filho. E isso é um doar de vida. Isso é muito bom. Parabéns para você mulher. Mostre sua força. Trabalhe. Continue um filho que você vai ontem. Obrigada.